Eu quero falar um pouquinho sobre a ponte também de Santa Luzia, então ouvi-lo, o vereador Jair comentar sobre a ponte e com previsão então de ser concluída, isso é importante, porque essa ponte de Santa Luzia, eu estive já em 2013 e 2014 naquela localidade vendo aquela ponte que é importante, aonde que houve um desvio até da rua e faz mais de quatro anos aproximadamente que está parada aquela ponte ali, vereador. Então, ouvindo, falando aí que tem a possibilidade já nos próximos meses fazer essa conclusão dessa ponte, isso é importante, que é uma reivindicação bastante grande daquela localidade e uma ponte importante porque está próximo de várias indústrias daquela ponte ali. Outra situação que eu quero falar também é com relação ao asfaltamento no bairro Trê-Rio do Sul, eu acho importante, é uma reivindicação de vários anos como foi citado aqui, tivemos no ano passado, juntamente com a ação de moradores, juntamente com os moradores, naquela reunião onde foi reivindicado aquele asfalto. Eu acho de extrema importância aquele asfalto ali, porque realmente a quantidade de ônibus transitando ali é muito grande. Em muitos momentos ali os moradores não suportam mais o pó. E essa é uma reivindicação, vereador Jair, que eu peço também que enquanto não saia esses asfaltos, que o caminhão pipa passe lá e faça aquele trabalho de molhar aquela rua. Não somente aquelas ruas. Nós estamos pedindo já há muito tempo, no bairro Nereu, Braço, toda aquela localidade onde realmente está faltando aquelas ruas principais, onde que passam os ônibus, está faltando asfalto também. Eu ouço e vejo, assim, muitas vezes, o 15 milhões eu acho necessário e vem para Jaraguá do Sul, tem que fazer essa melhoria nessas ruas e nessas obras que foram citadas aqui. Só fico triste também não ouvir que no bairro de Nereu e Braço Ribeirão Cavalo também seja atendido, principalmente aquelas ruas onde que tem as linhas de ônibus, que ninguém, é lamentável alguém viver numa estrada onde que tem ônibus e levanta aquele poeirão aonde que as pessoas não conseguem abrir a janela de suas casas e nem adianta nem limpar, porque a quantidade de pó é muito grande e realmente é questão de saúde. Eu acho que tem que ser trabalhado todas as ruas aonde que passa um ônibus, seja asfaltado, porque é uma questão de saúde. Uma outra situação que eu levo também em consideração aqui, aproveitando esses 15 milhões, uma outra situação, aquele Morro do Pículo ali também no bairro do Raul, que é de extrema importância, porque eu vejo assim, aquele morro, o fiscal arruma aquela rua, patrola, passa o rolo, na primeira chuva desce todo aquele macadame sobre o asfalto que existe naquela rua. Também espero, e vou conversar com o prefeito Dieter nesse sentido, que possa atender aquela comunidade nesse sentido, que é um pedido já de várias legislaturas, aquele Morro do Pículo. Então eu fico feliz que venha para Jaraguá do Sul, que venha esse recurso, espero que consiga mais 20, 30 milhões, que possa atender a todas essas obras que a comunidade espera há 10, 15, 20 anos. Vereador Pedro. Senhora Presidente, senhores vereadores, acho que é importante a sua colocação, mas é só dizer que, vou repetir o que eu falei antes, nós estamos esperando, a administração espera convênios a fundo perdido, tem no Ministério da Integração, tem no Ministério da Cidade, e num desses projetos está contemplado a rua Maria Madalena Santana Lopes de Nereuramos, a rua Cecília Marco, até essa que o senhor fala ali, que desce na rua José Piccoli. Plane e Cheque. Cecília Marco, Plane e Cheque, está contemplada num desses projetos, não sei qual deles, mas está contemplado. Assim que vier, então cada verba, cada projeto está destinado de algum órgão, tomar que, de repente, o município seja contemplado. Obrigado. Assim, eu espero, e eu acredito que seja dessa forma. Então, obrigado, vereador Pedro, pela sua contribuição. Uma outra situação que eu falo também é sobre as calçadas de Jaraguá do Sul. Esse é um projeto já desenvolvido por esse vereador desde 2013, que eu vejo essa necessidade, que Jaraguá do Sul ficou muito tempo sem calçadas, o munícipe fazendo a calçada ou até mesmo a prefeitura ser responsável de fazer isso daí. Em 2013, é onde que eu comecei a trabalhar o projeto da calçada legal, aonde que se reunimos com aquele grupo de calçada legal em Jaraguá do Sul, trabalhando essas calçadas. E hoje, realmente, eu vejo, sim, que Jaraguá do Sul progrediu e cresceu muito com relação a essas calçadas. Então, eu fico bastante contente nesse sentido. Vereador Jefferson. Vereador Arlindo, se fala nessas obras, duas, três sessões atrás, eu pedi para o nosso líder de governo se ele tinha condições de trazer uma informação para nós referente àqueles 200 milhões das obras de Jaraguá do Sul. Quanto dinheiro desses 200 milhões realmente era da prefeitura? Quanto dinheiro era do Estado? E quanto dinheiro viria do governo federal? Então, eu acho importante nós saber de onde vem, como vem e também o prazo. Porque é fácil nós vir aqui e falarmos, ah, vai ser feita a rua tal, vai ser feita a creche tal, vai ser feita a escola tal. Mas não se sabe prazo, não se sabe se realmente esse dinheiro vem, não se sabe se isso é verdade, só se sabe que tem projetos. Mas a comunidade, a partir do momento que ela ouve você falar em creche, escola, ela percebe e começa a criar um intuito de que logo será feito. Uma outra situação que também levantei aqui na tribuna, e a gente, desde o primeiro momento, em 2013, a gente trabalhou com relação à creche. Então, a creche de Ribeirão Cavalo, agora já na fase final, vai ser inaugurada agora, acreditamos no mês de junho, e começando com as aulas no segundo semestre com essas crianças. Então, eu fico bastante satisfeito nessa situação, nessa condição, e estamos aí sempre trabalhando juntamente com a comunidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.